É de que essa é fada nova. Olha, olha como é que é a dia, né? Olha como é que é a dia, né? É que sabemos que está aqui. Olha como é a dia, né? Olha como é que é a dia! Olha como é a dia, né? Olha como é a dia, né? Olha como é a dia. É quando destriguemos, é a vaga. Ó, 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 ó! Veja como é que agem em torno! Como é?